Semana da Criança, o Tudo de Moda entra nesse universo infantil completamente, literalmente, vem visitar a Les Anges, isso mesmo, estou aqui com a empresária, a Manuela Maciel, que vai falar um pouco do que é a Les Anges para a gente. Pois é, a Les Anges é uma loja voltada para o universo infantil, ela já está há sete anos no mercado, aqui em Terezinha, e a gente tem desde a mamadeira, a enxovar, móvel, roupinha de zero a dez anos, então tudo para criança, de zero a dez anos. E além de tudo isso, também tem todo um serviço especial, né Manuela? A gente no início, a gente só revendia alguns enxovais, aí a gente viu que é uma coisa muito específica, porque cada mãe quer o seu quarto de um jeito, o projeto de um jeito, o enxovar, o tecido, então às vezes quer aquele modelo, mas quer uma cor diferente, um tecido diferente. Então logo assim, um ano e meio depois que eu inaugurei a loja, a gente começou a abrir um ateliê e começou a confeccionar aqui mesmo em Terezinha, né? Então a gente tem os mostruários de tecido, e então tem as fotos, tem os modelos, ou de revista, ou o que a gente já fez, aí a mãe encomenda do jeito que ela quer, com o tecido que ela quer, então fica uma coisa bem personalizada. Que bacana, eu acho esse serviço personalizado super interessante, porque eu imagino que tem mãe de primeira viagem que chega aqui assim completamente perdida no que comprar, o que realmente precisa, quantidade de peças, quais são as peças mais importantes nos primeiros meses de vida. E você, além dessa consultoria na questão das peças, também da questão do espaço, você também é designer de interiores. Agora, como a gente está na semana da criança, eu imagino que deve ter assim coisas lindas, que não só as mamães, mas as titias, as madrinhas, os padrinhos, que queiram presentear, que tem muitas opções também, né, Amanda? É, tem muita coisa assim, a parte de brinquedo tem mais de zero a um ano, não é o meu foco, assim, o foco mais para beber. Mas, assim, o resto, parte de alimentação, coisas, produtos assim diferenciados, importados, é para o bebê tem bastante roupinha de zero a dez anos, cada roupinha mais linda que a outra. Aqui também você recebe lista, né? Recebo lista de chá baby, de aniversário. E a gente tem também uma lista, que é justamente para a mãe, quando não tem noção de quantidade, para o bebê, né? Então, dizer o que é que precisa, aquelas coisas principais, para orientar na... Todo checklist, assim, completo. Sim, completo. Como a gente está falando de checklist, dos materiais que tem aqui, dos presentes, aqui também, gente, tem um site, um blog, que é uma coisa, Manuela, que lindo. Como surgiu a ideia do blog da Les Anjos? Assim, eu comecei a acessar muitos blogs e tal, e vi que era um jeito legal de você se comunicar, dar dicas, porque como tem uma variedade grande de produtos aqui na loja, e às vezes as vendedoras não conseguem nem explicar direito, porque todo dia lançam coisas e coisas diferentes, inusitadas. Então, eu pensei mais em ser uma fonte, assim, de informação. Agora, para finalizar, amanhã, sexta-feira, feriado, todo mundo sabe, mas é dia das crianças, mas aqui a Les Anjos vai estar funcionando normalmente. Vai estar funcionando das oito às duas horas da tarde. Às oito às duas horas da tarde, se você deixou para a última hora, ainda tem hoje o dia de quinta-feira inteiro para você fazer suas compras, e amanhã até as quatorze horas, não é isso, Manuela? Exatamente. Obrigada, obrigada pela parceria. Eu sei que realmente, na Les Anjos, você pode confiar, porque aqui tem muita coisa bacana, Manuela, e você está de parabéns pela iniciativa. Obrigada, obrigada a você por ter vindo aqui conhecer a loja, mostrar um pouquinho. Ai, muito.